É o dom, é o nome de Imi daquele leiboisão, tá uma chuva de lineiras, pô Meu fambresano na calça da Mary, eu ferto no cara que eu tenho de sobra Tô vendo horas pelo Richemille, eu já usei casi e foi uma conta Já tive um tempo nessa vida errada enquanto a mama pray for me Antes do outro desce, madaffucas, tô longe desse wannabe Girol e no Reese, hoje nós parte Girol e no Reese Tô com os manos de marola na V-Black, nós tá fugindo a polícia Ela me disse que cuidou de mim e dos filhos, ela curte do meu trip Mano, bagulha, trap, baby, come back E a balança dela, mas com o leque Cruzando, 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 creepy, pra levar do deque Só me ligar, vou ficar tipo jeque Ela pensa que um gajo não percebe Que o demo dela é meu fã Por isso não tem como eu choro e não sei minha pã Juro que eu tomo a carga pra quem me odeia, porque eu não dou confiança Só queremos gastar com muita boa vida, que ninguém tem poupança Yeah, 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 yeah Grito aleluia, eu tô com os manos de fuga Olha, olha essa nove, ela tá pesando a cintura Ela me procura, mas nunca me encontra, porque eu tenho posado pouco Numa bloca de vida, minha face tá ficando famosa Não quero confiança com nenhuma raposa Não quero confiança com nenhuma raposa Sonho de todas é ser a minha esposa Viado que lamba, tá cheia de bandidas Eu acho que vou ter que sonar meus tropas Diz que me ama, mas eu sou boca Porque eu sou papi da vida que gostas Baby, eu sou dono do bar e que postas Eu tô pousado onde tu não encostas Sempre trajeto e a contar as notas Que eu vou somando pelas vossas mocas Preto de gueto que não sai das bocas De muitas moças e de vários codas Já que ela tá chata, vai levar remata Arrastei no limbo, velha tava em casa Por isso não dava pra fazer ratantes Comando o genito, vi bloca de 15 mamfaca Sei que se só baga na rapa da tua namorada vagaba O escuro de santa, a mim não engana Gosta leva baga durante a semana Tô escutando o lacoste depois de uma jam Bate o doce e me cruza com a caipa de manga Curtou quando acham com o som Convencido e o mais incrível que até falo pouco Fechei um deal e tá fechando as outras Eu ambiciono em querer sempre o dobro Daquilo que eu ganho, daquilo que eu ganho Ganho, 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 ganho Que o último dele é meu fã Por isso não tem como eu chorar e não ser minha pão Jogou com a toma caga pra quem me odeia Porque eu não dou confiança Só queremos gastar com muita boa vida Que ninguém tem poupança Yeah, 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 yeah Oh, grito aleluia Eu tô com os manos de fuga Olha, olha essa nove Ela tá pesando as cinturando Então eu quero vencer Como eu quero vencer Me toca Porque eu quero vencer Me toca Se não tem Eu quero vencer Obrigado.